Quero relatar que minha boca tá brilhando nesse vídeo porque eu passei manteiga de cacau, ok? Não é gloss, não é nada disso que vocês tão pensando. É que minha boca ultimamente anda muito ressecada, eu tenho que passar isso? Não, cara, parte, aí é sangue pra todo lado. Olha só quem está chegando! Ai, tomou um susto? Não tomou um susto porque... Ah, enfim. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Ah, tá tudo bem? Não tô ouvindo, hein? Ah, ai, doeu, essa doeu. Rola a vinheta! Uh, 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 uh! O Cotonete foi salvo graças ao vídeo que vocês deram muito like. Então, pra o Cotonete voltar no próximo vídeo, vocês têm que dar muito like. Porque agora é assim, funciona assim, vocês dão muito like e o Cotonete volta. Não tem like e o Cotonete fica em cárcere privado. Gente, o vídeo de hoje eu vim novamente contar a minha história de vida, minha história. Eu nunca vi um pouco pra gostar tanto de ver a desgraça alheia, né? São vocês, vocês aí que tão me assistindo do outro lado da tela, ó, tac, 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 gostam de ver a desgraça dos outros. Isso é feio, hein? Sim, gente, como vocês leram aqui no título, aqui, ó. Bem, nem, nem, ai, desculpa, eu não canso de fazer essa piada, cara. Eu sou muito chato, eu sou chato. Sim, gente, como vocês leram aí no título, eu vou contar a história de como eu fui quase morto na infância. Só não fui morto porque eu tô vivo hoje aqui pra falar pra vocês, senão eu realmente estaria morto. Mas antes de começar a contar essa história maravilhosa, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa muito like pro Cotonete voltar aqui no próximo vídeo. E não esquece que a meta desse vídeo aqui são 3 mil likes e 10 mil visualizações. Eu solto um vídeo novo, assim que chegar eu solto outro vídeo. Então, já dá muito like, já se inscreve no canal, já... Enfim, faz tudo aí, esquece... Então você vai se inscrever, dar like no vídeo e ativar o sininho se seu sininho não for ativo. Então você vai dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho se seu sininho não for ativo. E se inscrever se você não for inscrito, no caso. Se você for inscrito, não precisa fazer isso, é só me ajudar aqui na contagem regressiva. 1, 2, 3 e... 3... 2... 1... Parou, parou, parou. Quem aí conseguiu, comenta aí embaixo que eu quero ver, ok? Sim, pra começar esse vídeo eu vou começar logo minha história triste, que eu quase fui morto na minha infância, mas... Enfim, tô aqui pra contar essa história, esse relato, cara, da minha vida que foi um momento muito triste. Então, eu morava perto da casa da minha avó, que minha tia morava, e minha tia cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava. É isso, enfim. Então, eu sempre tava na casa da minha avó e minha casa, a casa da minha avó e minha casa, porque eram perto demais, era tipo aqui e aqui, na China. Minha avó morava e eu morava no Brasil. Brincadeira, galera. Ai, porque vocês acreditam em tudo que eu falo, né? Rapaz, eu passo tanta credibilidade assim pra vocês, que bom saber. Ai, ai. Ai, eu brincava com meus amigos na rua, que no caso, hoje em dia, a maioria já morreu. Ai, que triste. Por algum motivo, meus colegas decidiram brincar de guerra de pedra. É isso mesmo que você ouviu, guerra de pedra. Se você não sabe o que é guerra de pedra, é basicamente você pega uma pedra, a outra pessoa pega uma pedra e você joga a pedra na outra pessoa e tem que desviar da pedra. E você tem que desviar da pedra que a outra pessoa joga. Eu não estava participando dessa guerra de pedra, mas meus amigos estavam. E o que é que aconteceu? Eu estava na rua nesse exato momento, que meu amigo estava de cartigo e ele morava no Té. Então, eu estava conversando com ele através da janela, ele pendurado na janela, e eu lá embaixo, conversando com ele, ele dentro de casa dele e eu dentro de fora da minha casa. Porque eu estava na rua, ele estava dentro da casa dele, ou seja, ele estava protegido e eu não. Ah, eu estava na desvantagem. Como ele estava dentro da casa dele, eu estava do lado de fora, eu estava propício a levar uma pedrada no olho, ficar cego ou talvez no cérebro e morrer. Mas não aconteceu isso. Mas foi quase que aconteceu. Então, basicamente, quando os meninos estavam brincando entre pedras e mais pedras, o que é que aconteceu? O menino jogou a pedra e foi parar na minha cabeça, cara! Aí eu senti um impacto, eu falei, Ai, acho que alguma coisa aconteceu... Não, eu não desmaiei, gente. Só que eu acho que o desmaiar no vídeo deu uma credibilidade maior pra história. Então, eu decidi desmaiar aqui, mas eu não desmaiei na história. Ai, eu machuquei meu joelho. Então, o que aconteceu? Quando a pedra caiu na minha cabeça, eu falei, Ai, meu Deus do céu! Aí eu falei, ai, tudo bem, uma pedra caiu na cabeça. Não vai acontecer o fim do mundo agora pra mim. Quando eu toquei na minha cabeça, que eu olhei pra mão, estava todo ensanguentado, eu falei, realmente é o fim do mundo pra mim! Aí eu saí correndo pra casa, minha camisa era branca, ficou vermelha, de sangue, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu, desesperado! Eu achei que eu estava tendo uma hemorragia, mas eu não estava tendo uma hemorragia. Era a minha cabeça que fez um furo, e aí o sangue ficou assim, ó... Cara, você via sangue tirando pra todos os lados, era a minha cabeça furada, o negócio fazendo assim, ó... Parecia uma metralhadora, só que de sangue. E aí eu subi correndo, quando eu bati na porta, que minha mãe abriu, que ela me olhou, cheio de sangue, minha camisa era branca, ficou vermelha, ela falou o quê? Meu Deus, meu filho vai morrer! Aí eu falei, sim, eu vou morrer, me ajuda, me leva pro banheiro, me dá um banho, pelo amor de Deus, socorro, me tira daqui! Cara, minha mãe me levou pro banheiro correndo, quando caiu sangue, começou a feder a carniça. Eu não tô brincando, não é porque meu sangue é podre, talvez seja podre, mas não era isso. Era porque tava jorrando muito sangue, e o sangue, em quantidade, assim, tem um cheiro muito forte. E aí, o banheiro começou a ficar muito ensanguentado, eu fiquei desesperado, eu achei que eu ia morrer. Aí eu lembro de uma coisa engraçada, que era minha mãe lavando minha cabeça, desesperada, e eu falando, meu Deus, mãe, pede pra Deus pra eu não morrer agora, pelo amor de Deus! Ela falou, relaxe, você não vai morrer não! Aí me dava um tapa na cabeça, na cabeça doente. Mentira. Ela falava, meu Deus, mãe, mas pede pra Deus pra eu não morrer, é que eu não quero morrer! Eu sempre tive essas paranoias de morrer, porque eu não gosto de morrer. Na verdade, eu nunca morri pra saber se eu não gosto. Mas, eu não quero morrer. É isso. Aí eu fiquei muito desesperado, eu fiquei o ser humano mais desesperado do mundo. Se teve um ser humano que ficou desesperado naquele ano, foi eu. Cara, não parava de descer sangue da minha cabeça. Não parava. Era sangues e mais sangues e mais sangues e mais sangues. Sem brincadeira nenhuma, a gente conseguiria encher uma garrafa de 3 litros de refrigerante. Refrigerante, eu tô falando igual analfabeto. A gente conseguiria encher uma garrafa de 3 litros de refrigerante com sangue que caiu. E eu comecei a ficar tonto, pálido, porque meu sangue tonto tava saindo. Eu falei, é hoje que eu vou morrer. Meu Deus, mãe, que cor vai ser o meu caixão. A gente, no momento de desespero, conseguiu limpar tudo aqui. Aí botou um pano, né? A gente foi correndo pro hospital. Eu tinha carro? Não, tínhamos carro. E aí que o desespero foi maior, porque a gente não tinha carro. Eu estava quase morrendo com hemorragia. E não tinha ninguém com carro ao redor. E aí o que é que eu fiz? Chorei, porque eu sabia que eu ia morrer naquele momento. Cara, o pano que minha mãe botou na minha cabeça já tava encharcado novamente de sangue. Eu falei, meu Deus do céu, pare de sangue agora. Tava com vontade de pegar meu dedo, enfiar no buraco e deixar aqui pra fingir que é minha cabeça, entendeu? Aí conseguiram lá o carro emprestado do meu tio, não sei. Só sei que me levou pro hospital. Me levando pro hospital, adivinha o que aconteceu? A moça falou, ah, vamos ter que dar um ponto nessa sua cabeça. Aí eu falei, dá um ponto aqui pra eu ver se eu não dou um ponto na tua cara. Aí ela falou, mas provavelmente vai ter que raspar o seu cabelo pra eu conseguir dar um ponto um pouco melhor. E o seu cabelo está atrapalhando um pouco. Eu falei, vem que eu raspo a sua cara inteira. Cara, quando ela falou que ia raspar minha cabeça, eu falei, não moça, pelo amor de Deus, eu já vou ficar com um tumor na cabeça aqui. E você ainda vai raspar essa merda? Pelo amor de Deus, não faz isso. Hoje em dia eu sou totalmente desapegado ao cabelo. Tanto que eu raspo, aí cresço de novo, aí eu raspo. Gente, cabelo cresce, não se apeguem a cabelo. Cabelo cresce. Pode demorar? Pode demorar, mas cresce. Mas meu cabelo cresce muito rápido. Meu cabelo é na velocidade da luz, ó. Você pensa que meu cabelo já tá grande. O que me dá um pouco de raiva. Eu gasto 20 reais pra cortar esse cabelo. E aí na outra semana ele já tá gigante, parecendo Tazan. Aí eu fico o quê? Com ódio por ter gastado dinheiro. Sendo que eu podia ter gastado o quê? Com hambúrguer. Comenta aí qual frequência vocês cortam cabelo. Porque, meu Deus, eu corto cabelo a cada, sei lá, duas vezes no mês. E eu acho muito até. Aí ela falou, ai, talvez a gente precise raspar a sua cabeça. Mas eu implorei tanto a ela, porque eu já tava com sangue jorrando. A mulher ia olhar pra minha cara e ia falar, ai, tadinho. Já vai morrer. Eu vou raspar a cabeça dele pra não atrapalhar o velório, né? Não ficar careca no velório. Aí o que é que ela fez? Ela pegou fita adesiva, aí foi colando aqui. Eu ainda sinto o lugar que foi. Aí ela foi botando aqui, ó. Botou fita aqui, botou fita aqui, fita aqui, fita aqui. Aí abriu o lugar do furo, né? Aí ficou aberto. Aí ela conseguiu colar o cabelo aqui na cabeça pra não atrapalhar no momento que ela estivesse dando ponto. Vou conferir, não sei se o suveco tá fedendo. E aí que ela falou, vou dar uma anestesia, não vai doer nada. Ela pegou uma agulha, cara, pra enfiar no buraco do negócio que tava... Meu Deus do céu! Ela pegou a agulha e enfiou, mas não doeu não, gente. Até que não doeu, graças a Deus, porque senão a gente estaria o que morro. Mas admito que na hora que ela pegou a agulha e que enfiou... Ai, hum... Meu crânio, cara, meu crânio. Aí ela pegou aqui, ó. Se vocês olharem a minha cabeça de costas, vocês vão ver que tem uns pequenos furinhos aqui. E um desses furos foi a pedrada que eu levei. E o outro furo que tem aqui na minha cabeça foi de um muro que eu decidi pular da vizinha e acabei quebrando a cabeça. Ai, que novidade. Acontece com todo mundo, gente. Todo mundo faz isso. Aí a médica falou que se eu demorasse mais um pouquinho, provavelmente aquilo se tornaria uma hemorragia. E eu estaria o quê? No céu. Graças a Deus, eu estou vivo hoje pra contar essa história pra vocês. Espero muito que tenham gostado dessa minha história. Comenta aí se vocês já quebraram a cabeça alguma vez na vida de vocês. Ou alguma parte do corpo. Eu quero muito saber se vocês quebraram alguma parte do corpo de vocês. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta a hashtag Ossos Quebrados. Tô nem eu. Eu que inventei a hashtag. Aí vocês comentam o ossos quebrado e comentam o que vocês iam comentar também depois, ok? Não esquece de deixar seu like. Se vocês não são inscritos, se inscreve no canal. Me sigam no Instagram, que lá eu tô sempre postando novidades pra vocês. Eu tô quase perto dos 100 mil seguidores. Então me segue lá, se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta aí. Beijo! Ossos Quebrados. Tchau!